E agora o remo, se for lá na frente, o barco vai bater no barco, né? Certo, filho. Ah, filhada, olha só. Dá o remo aí, ó. Dá o remo logo, rapaz, antes que o barco encosta. Ela vinha aqui, ela bate o negócio aqui, vai logo, dá o relógio em frente. Rapaz, olha a imagem que eu tô fazendo. Ela tá vindo aqui, só logo, vai logo. Meu Deus, cara, que louco. Bora, mano. Bora, bicho. Liga o motor aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Vai que ela pira aí pra ela. O que você jogou ali pra ela? Meu Deus do céu. Mãe, se a senhora vê esse vídeo aí, não fica preocupada não, que eu tô dentro d'água, tá? Mas eu tô com medo. Mas eu tô com medo. Meu Deus do céu. E aí E aí E aí Bom, você... Você, eu lá, eu não sei. Tchau, tchau.